Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e boa noite, né? Porque agora é meia-noite em ponto, o ponteiro vai virar, vai virar pra um novo dia e nós recebemos, Pai, esse novo dia como o melhor dia da nossa vida. Que venha um novo dia, um domingo lindo que o Senhor está nos entregando, no qual eu quero ver vocês lá no canal, às nove da manhã, tá? Quero conhecer vocês pessoalmente, orar junto, entregar estola e vai ser uma bênção, tá? Vamos orar pra abençoar o nosso dia, mas antes eu quero pedir pra você pra compartilhar essa live com todas as pessoas que você puder. Coloca no seu Facebook, seu Instagram, o status do WhatsApp, é importantíssimo você colocar. Você vai estar ajudando o Bispo Renato, o canal e muitas almas que serão acrescentadas os seus nomes no livro da vida, tá bom? E não se esquece também de se inscrever no canal, tocando na palavra inscrever-se, né? Inscreva-se, depois no sininho, depois na palavra todas e vai ser extraordinário em nome de Jesus, tá? Olha, dia 25, eu vou estar no monte, tá? Outra coisa, não reclama. Nós estamos vivendo esse jejum de não reclamar. Ao invés de reclamar, abre a boca e agradeça. Fala, obrigado Deus, obrigado, obrigado. Porque Deus é maravilhoso, amados. Deus é lindo. E certas coisas são necessárias a acontecer, porque tem um propósito espiritual acontecendo por trás de tudo na sua vida e você não vai entender de imediato aquilo ali, mas lá na frente você vai compreender, tá bom? Dá glória a Deus. E os valentes? Os valentes estão aí ajudando o Bispo nessa missão pesadíssima, né? Que é pagar o aluguel da igreja, levar a cesta básica a quem tem fome, e os presentinhos das nossas crianças. Eu estava pensando aqui, gente, e no Natal, aliás, no Natal a gente assumiu um compromisso com as nossas crianças, não foi? Lindo. São, é... A gente falou 97, mas quando chegou lá ela falou 120. 120 crianças. E tem as vovó também, amados, meu Deus. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos levar a cesta básica pras vovós que estão precisando. E no Natal a gente fazia aquelas crianças sorrir, hein? É? Cada uma adota uma. A gente descobriu um lugar na 25 que vende uns presentes tão baratinho. Cada uma adota. Tem gente que dá pra adotar 10. 10 crianças, amados. Presente de 20 reais, 30 reais. E elas amaram aquela boneca da Barbie. Faltou boneca pra todo mundo, praticamente. Mas deixa na mão de Deus, tá bom? Vamos entrar em oração. E pedir a Deus que abençoe a nossa vida, o nosso dia, o nosso jejum. Abençoe o canal, abençoe a tua família, tá? Deus tá vendo, tá bom? Descanse o coração. Deus tá mandando abençoar alguém aqui agora. Você que meia-noite perdeu o sono, tá acontecendo alguma coisa aí na sua casa, né? Deus manda te dizer que o anjo dele tá aí, tá? Você vai dormir em paz. Deus tá mandando te acalmar. Fica calma. Fica calma. Deus tá no controle. Essa humilhação cai por terra a partir de hoje, tá bom? Vamos orar. Meia-noite e agora é momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço ao Senhor que abençoe poderosamente todas as ovelhinhas aqui do canal. Ovelhinhas que se encontram doentes, Pai. Acamadas, hospitalizadas. Ovelhinhas que se encontram, meu Deus, talvez no manicômio, no leprosário. Ovelhinhas que se perderam, meu Deus. Se encontram hoje na prostituição, nas drogas, nos vícios. Oh, Espírito Santo. As ovelhas são tuas, meu Pai. E ninguém consegue achá-las a não ser o Senhor. Nosso papel é cuidar, mas achar é impossível. Mas o Senhor sabe onde estão todas elas agora. Algumas delas se encontram iludidas com esse mundo. Esse mundo tá enganando ela. E ela tá lá na balada, sorrindo, achando que tá feliz. Mas quando a ficha cair, meu Pai, vai ser doloroso demais. Resgata as suas ovelhas, Deus. Uma por uma. Cura elas de enfermidades, de dores. Abençoa a família dela, o casamento dela. Tira toda a vergonha, humilhação. Todos os vícios. Todo o tormento. Toda a dor de tristeza, de amargura. De desprezo, sofrimento, Pai. Oh, Deus. Abençoa agora, Senhor. Às vezes parece que a casa dela é um inferno, meu Deus. Tanta briga. Tanta fome. Tanta escassez. Não tem nada, meu Deus. Às vezes ela pensa até mesmo em morrer. Porque é uma vida tão difícil que se o Senhor levasse ela, ela ia ficar feliz. Mas eu sei que o Senhor tem um projeto, um plano pra ela, Pai. Por isso eu te peço, abençoa ela. Abre portas econômicas, portas financeiras. Dá, meu Deus, a visão dela abrir o próprio negócio. Se já abriu, prospera ela. Faz ela crescer, brilhar. Dê a ela o dom de prosperar. Abre portas que se encontram fechadas. Prepara fornecedores. Prepara pessoas que vão abrir portas pra elas, que vão abençoar a vida delas, meu Pai. Eu quero levar cada uma delas às suas mãos. Elas são tuas. Receba as suas ovelhas. Eu as abençoo. Eu entrego a elas uma noite de sono linda. Eu abençoo a noite de sono, o domingo delas. A estola delas que eu vou entregar pra elas amanhã. Eu abençoo o jejum delas. A água que ela vai beber, eu declaro efatar. E eu declaro mesa farta. Pratos cheios e mãos abençoadas. No nome do Pai e do Filho. E do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Beba o seu copo com água. E seja muito abençoado. Tá bom, queridos? Amados. Amanhã santa ceia. Não deixe o seu lugar na mesa vazio, tá? Vai ceiar. Vai buscar a presença de Deus, tá bom? Se precisar, você sabe, não sabe? Conta comigo. Meu WhatsApp tá aí com você. Me chama e a gente conversa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vou descansar um pouquinho. Mas, se precisar de mim, é só chamar. E até amanhã. Até daqui a pouco, aliás, né? Tchau. Fica com Jesus. Um grande abraço.